Música Hoje é o aniversário do Caio, que está morrendo de vergonha aqui do meu lado E a gente veio no centro, passear no centro de São Paulo A gente veio aqui na Casa Matilde, que tem vários docinhos portugueses Tomaram o nosso número, está meio caótico aqui, a gente chegou perto da hora do almoço É meu almoço, obrigada Tem mais coisa, tá? Tem mais, meu marido pediu Está meio caótico aqui, mas é muito bom, tem vários docinhos É bem legal mesmo O Caio está pegando docinho lá, depois a gente mostra Música Tomar um café, o Caio pediu um pão com tomate e queijo minas, um café com leite E eu pedi um croissant misto, um café e um docinho que está vindo ali, peraí É bem bonito, gente, ó Se vocês conseguem ver Mas é um lugar bem bonito, bem bonito Eu estou filmando com o celular hoje Mas o Caio está demorando ali na fila do doce Então, gente, a gente fez o nosso pedido aqui, olha que lindo, ó Croissant, café e um doce, tipo uma bomba E é muito legal, onde que a gente está mesmo? No centro Praticamente no Vale do Angabaú, eu vou pôr um mapinha aqui no Largo do São Bento E é bem alto aqui, tem três andares, então é bem gostoso Eu vou mostrar os docinhos para vocês Vale muito a pena tomar um café É o aniversário do Caio, gente Deixa parabéns aqui para ele, tá bom? Mais um rolezinho aí em samba Parabéns para ele Está gostoso o seu doce? Para de fazer palhaçada É um bumerangue Está gostoso? O que você pediu? Talvez fevereiro de cinta Olha o meu, ó É tipo uma bomba de doce de leite, é isso, né? É como se... Você gosta? Está feliz? Eu sou feliz Mas você está feliz que está vindo aqui hoje? Então está bom Gente, vocês perceberam que o Caio comeu o doce depois do salgado, depois do doce depois do salgado? Ele é assim mesmo, ó Gente, as coisas aqui são muito grandes Eu lembro que da outra vez eu vim e eu pedi uns três doces, lembra? Que eu não pintei comer tudo E o croissant é muito grande, eu não estou aguentando comer E aí eu vou guardar, né? Para poder comer o doce Vou guardar a barriga para isso, então eu vou comer o doce agora Olha isso, o doce de leite no meio Maravilhoso! A gente veio aqui porque o Caio gosta muito do centro, então a gente veio comemorar o aniversário dele Eu particularmente tenho um pouquinho de medo, mas hoje está bem legal, está bem bom Bem movimentado, com bastante polícia E a gente vai no edifício mais alto de São Paulo, que é o Santander, sabe? Está aqui atrás de mim, ó, que é o antigo Banespão Nunca fui lá E o Caio queria isso de aniversário E eu estou levando a minha bexiga de dois mil inscritos no canal Eu espero poder tirar uma foto lá em cima bem bonita Então vamos ver se vai dar, né? Tomara que eu consiga Como que é a história, Lindo? O prédio foi comprado pelo... Não, isso aí é um edifício de decô bem antigo, é um bonitão histórico em São Paulo, é meio marco E foi comprado pelo Santander, o Banespão foi comprado pelo Santander, né? E agora eles se formaram Eles não chamam de Banespão como eles chamam, ou atinharam Eles querem mudar o nome, né? Porque estava muito a marca do antigo Banespão, mas é bem legal Bom, vamos lá A gente tentou vir aqui E estava esgotado já, gente, os ingressos, infelizmente Olha como é bonito, ó, é bem bonito Olha essa luz Esgotado, está tudo esgotado Não dá nem para ir no acervo, nem nada, nem na exposição Esgotou, geral Gente, eu tirei a foto com a minha bexiga lá dentro do Banespão E agora a gente está indo onde? A gente está indo Tirar fotos aqui, porque o cara quer tirar fotos De São Paulo, tá? Olha que menininho bonito Gente, essa mulher cantar muito Muito boa A gente está aqui no Largo de São Banespão Esse café é maravilhoso, é muito bom Ó, está bem movimentado aqui Estou morrendo de medo de estar assaltada, mas tudo bem Aqui, ó, no pátio do colégio E o Caio está tirando umas fotos de São Paulo Porque ele gosta bastante Gente, então Espero que vocês tenham gostado aí do nosso passeio por São Paulo Pelo centro de São Paulo Peço um pouco de desculpa se a imagem não ficar tão boa Porque eu fiz o celular Só agora eu consegui gravar com a câmera Agora a gente está finalizando aí nosso dia É o aniversário do Caio de passeio Tomando um suquinho bem bom aqui E é isso Se inscreve no canal se vocês gostam de vídeos assim, tá bom? Obrigada Tchau